Ele faz amor contigo, ele não é seu amigo Com você ele só quer trança e nada mais Ele diz que te adora, te ama na boca pra fora Tá na hora de dar porra nesse rapaz Ele te trai, todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue, eu sei que ele sai Com várias garotas aqui na cidade Me dói, você acredita nele, isso me dói Você planta sonhos, ele destrai Abra o seu olho, ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Com tanta estrela Passando noites sem dormir Sonhando em dela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você pensa que não me vê Eu fico aqui na cidade Me dói, você acredita nele, isso me dói Você planta sonhos, ele destrai Abra o seu olho, ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Enquanto eu fico por aí Com tanta estrela Passando noites sem dormir Sonhando em dela Sonhando em dela Sonhando em dela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Bota uma praia Fico te querendo Fico te querendo